Canal Equipe Salva Oficial, inscreva-se no canal, ativa as notificações, tamo junto meus amigos. Exato de dois bolsos, bem espaçoso, bem costurado, lembrando, colado, costurado e arrebitado, regula aqui atrás, se quiser usar de lado usa, esse é o de três do mesmo jeito, vamos olhar isso por dentro, hoje fica assim ó, show, um bolso, dois bolsos arrebitado, colado, outro bolsinho do flash e aqui, do mesmo jeito, do jeito que é o de dois é o de três, o bolsinho aqui do lado de dentro e aqui também, só que a gente faz também de pedido aí, Acaba ter um menino que quer caçar, já o meninozinho já com dez anos, doze anos, um bisacozinho mais pequeno, tá aí ó, a gente faz também de encomenda, viu? Show de boiada, qualquer coisa, procurar aí ó, no privado, show, o precinho daquele jeito, lembrando que aumentou tudo e o bisaco continua o mesmo preço, você que mora no sítio, que é prendeiro, encanador, eletricista, bisacozinho, você que, Olha aí ó, perneira, pra você que trabalha na seca, fazendo seca, pegando gado, bisaco, pra levar sua garrafa d'água, show, tamo por cá, qualquer coisa, manda as ordens, qualidade, usa igual a bolsa de regulagem e de lado, show, tem um grande e tem um pequeno, a perneira, o bisaco, perbeira, bolsinho de botar a parte, show, tamo por cá, qualquer coisa, manda as ordens, aí é de qualidade, não? E as perneira vem um bolsinho, viu? Lembrando que vem um bolsinho também, show, aí galera, lembrando que as perneira ainda tem esse reforço, ó, tá embaixo, tá vendo? Tem pra todo tamanho, os bisacos aí, do mesmo jeito, vocês sabem aí, a qualidade aí, ela é de nota mil, show, tem esse punhadinho aí, Lembrando que a gente vai mandar em comida de Recife e Minas Gerais, nosso amigo Kaká, show!